Música 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 Você já se perguntou o que faz um vinho artesanal ser único? Por trás de cada garrafa há uma história de tradição, paixão e dedicação à terra. Hoje nós vamos conhecer a incrível trajetória de Ronaldo Triaca, um produtor que transformou a pequena vinícola em um símbolo de excelência, graças ao trabalho e ao reconhecimento do Prêmio CNA Brasil Artesanal de Vinhos e Espumantes. Prepare-se para uma jornada pelos vinhedos onde cada uva conta uma história. Música Antes de contar a história de Ronaldo, quero primeiro compartilhar a do vinho. Há quase 500 anos, as primeiras videiras chegaram ao Brasil, trazidas pelo português Martim Afonso de Souza em 1532. No Rio Grande do Sul, a vinicultura começou a ganhar força em 1626, com a chegada dos jesuítas, mas foi só com a colonização italiana em 1875 que o vinho se tornou parte essencial da cultura local. A uva americana Isabel, resistente às condições brasileiras, permitiu que os imigrantes italianos continuassem suas tradições vitivinícolas, enfrentando as adversidades climáticas. A partir de 1970, a modernização das técnicas e a chegada de vinícolas multinacionais impulsionaram a produção brasileira, levando nossos vinhos a padrões internacionais de qualidade. Essa é a jornada da vitivinicultura no Brasil, uma história de paixão, resistência e inovação. Música Elaborar vinhos é muito mais do que simplesmente engarrafar algum produto. Tem relação com paixão, com ciência, com resiliência, com conhecimento. É um conjunto de fatores, na verdade. Tem que ter resiliência, tem que ter paixão, tem que ter um pouco de conhecimento, tecnologia envolvida, tem o meio ambiente envolvido, porque tem o terroir, tem onde você está produzindo. Então, é uma série de fatores que, juntos, a gente consegue elaborar esse produto tão nobre, tão milenar, bíblico. Essa é a história de Ronaldo Triaca e de como o Prêmio Brasil Artesanal de Vinhos e Espumantes transformou o destino de sua vinícola. Em um momento, ele era apenas um produto local, mas hoje, o vinho triaca é um símbolo de qualidade, tradição e inovação no Brasil. Onde nós estamos aqui, que é o PADEF, é uma colonização agrícola que foi concebida lá em 1977, pelo então governo do Distrito Federal, porque, na época, os alimentos aqui vinham tudo de fora. Então, se percebeu isso e esse lado leste do Distrito Federal tem bastante aptidão agrícola, o relevo contribui bastante. Então, na época, o então secretário da Agricultura, um baiano, o doutor Pedro Dantas, ele foi ao sul do Brasil, dividiu primeiramente essa região em áreas médias de 300 hectares e foi ao sul do Brasil buscar famílias que tivessem know-how na agricultura, tinha que ter algum bem para dar em garantia, para financiar equipamento, infraestrutura, as propriedades. E, assim, a nossa família e mais 10 famílias, 11 famílias vieram, a da minha esposa, inclusive, vieram em 1977 para produzir grãos, cereais, principalmente. Então, nós estamos aqui, a nossa família está aqui há 47 anos. Tudo começou de um sonho do Ronaldo. Eu falo, hoje eu falo que o sonho é dele, foi dele, é dele, né? E a realização é de todos nós. Então, assim, é uma emoção muito grande, uma sensação muito grande de pertencimento. E quando degustamos um ou outro vinho, nos emocionamos bastante até hoje ainda, porque estamos a 100 metros do vinhedo, de onde tudo começou, né? Desde o plantio, a colheta, até chegar na garrafa e na taça. Em 1977, a família Triaca saiu do Rio Grande do Sul para desbravar o Cerrado Brasileiro e cultivar grãos. E foi aqui, no Distrito Federal, que, sem grandes ambições, resolveram plantar uvas para fazer vinho. Para o Ronaldo, cada garrafa era o reflexo de perseverança. A produção limitada e a falta de tecnologia impediram que a primeira safra fosse maior. Porém, o que viria pela frente, ele não esperava. A tecnologia dupla poda, que foi desenvolvida pela IPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Lá no início dos anos 2000, pela equipe do Dr. Murilo Buqueque Regina, que, resumidamente, permite inverter o ciclo da videira. Ao invés de se produzir no verão, se produz no inverno, logicamente, porque o inverno de Brasília tem um inverno ameno. Então, nós temos aqui um conjunto de fatores que, somados, fazem com que Brasília tenha um excelente terroir para a produção de vinhos finos. Porque, nesse período de meados de maio a meados de agosto, que é o período da maturação fenólica da uva, que pega aí boa parte do inverno, nós temos dias como hoje, geralmente como hoje, com muita luz, sem uma nuvem no céu, esse céu azul maravilhoso que Brasília tem nesse período, sem chuvas. A videira não gosta de umidade, principalmente na maturação fenólica, ou pelo menos ela não ajuda, ela não contribui para uma melhor maturação. Essa luz favorece muito para que a planta gere mais fotossíntese, aí favorece também as antocianinas, que vão dar mais cor ao vinho, mais corpo ao vinho, favorece aos taninos, que você tem um tanino bem maduro. E temos noites frias, com médias de 8, 10 graus. Isso também favorece muito a qualidade do vinho, para que você mantenha uma boa acidez depois na taça, para que você tenha, nós também conseguimos aqui, vinhos aromáticos, bem aromáticos, vinhos equilibrados. A produção artesanal consiste principalmente em uma produção menor, mas com muito mais cuidado pelos proprietários, e também pelos colaboradores, pela equipe que está conduzindo o vinhedo, primeiramente. Então, é tudo feito manualmente, a poda, os tratos culturais, o manejo, e também, na parte da vinificação, também há um cuidado maior, por ser uma produção menor. Então, todo o processo, quando é artesanalmente, é feito com mais carinho, com mais cuidado. Acho que o segredo está aí. A Vila Triaca, ela se destaca principalmente pelo fator humano, então, hoje a nossa equipe é muito motivada e muito empenhada na produção das uvas, no manejo, no vinhedo. Então, o que eu vejo aqui hoje, no dia a dia, é que a gente tem uma equipe muito boa, pessoal muito engajado com o trabalho, fatores também naturais, questão de altitude aqui, a gente está a mil metros, a nível do mar, então, isso é muito importante também, a amplitude térmica que a gente tem aqui entre dias quentes e noites frias, é muito importante para a maturação das uvas, dos compostos fenólicos. O nosso terroir também é muito importante, o nosso solo, ele é muito bom também para a produção de uvas, e o nosso clima, o clima também é muito, tanto o macro quanto o microclima, são muito importantes, devido também ao período da chuva e o período da seca, que é muito bem definido aqui no Distrito Federal. Então, o período de chuva é o período que a planta está em brotação ainda, e o período da seca é o período que já está com o cacho, que é importante para a videira, essa busca natural dela, das raízes, atrás de água. Então, o período de sol, dias quentes, noites frias, isso tudo ajuda, mas o que mais colabora para a diferenciação dos nossos vinhos, acho que é o fator humano mesmo, as pessoas que estão engajadas aqui no trabalho, e o amor, tanto pela família triaca, que eu vejo muito amor à terra. Um produto artesanal não é feito em massa, nem segue os mesmos processos industriais em larga escala. Cada produto artesanal é o resultado de cuidado, tempo e conhecimento transmitido ao longo de gerações. É feito com as mãos, com o coração, e reflete a cultura e a história de quem o produz. A grande virada para Ronaldo e o vinho veio com o Prêmio CNA Brasil Artesanal de Vinhos e Espumantes, uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A premiação reconhece e promove pequenos e médios produtores do país. destacando aqueles que mantêm viva a produção artesanal. foi mais um sinalizador, esse prêmio, para os amigos, companheiros aqui que produzem vinhos também. Já há outras premiações de outros produtores, nosso também, mas esse prêmio, sem dúvida, foi mais uma sinalização de que se todos nós trabalharmos com afinco, com dedicação, com resiliência, usando tecnologia, haverão muitos outros prêmios, não só para o seu Claudino, mas para os outros produtores também. Então, com certeza, foi um incentivador muito grande para todos aqui. muito emocionante para nós. Ficamos entre os cinco classificados e quando fomos para a Bento, para a premiação, tivemos a grata surpresa de ficarmos em primeiro lugar e a gente ficou muito feliz. Tivemos uma boa aceitação das pessoas. Esse prêmio trouxe um bom retorno. Nós vendemos muito rápido o nosso vinho. Então, assim, o vinho com bastante qualidade e nos trouxe muitos clientes. Então, isso fez com que a Vila Triaca ficasse mais conhecida. E a história de Ronaldo Triaca não para por aqui. Depois do intervalo, você vai ver como o Prêmio CNA abriu novas portas para a vinícola e transformou o vinho artesanal em um sucesso. Não saia daí. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Prêmio CNA Brasil Artesanal criado em 2019 já havia premiado outros produtos artesanais como queijos, cachaças e azeites. Mas foi a edição de vinhos e espumantes que trouxe o reconhecimento para Ronaldo. A visibilidade que o prêmio trouxe mudou tudo desde a produção até as vendas colocando o vinho seu Claudino no mapa do Brasil. Com o selo de qualidade e visibilidade proporcionado pelo Prêmio CNA Brasil Artesanal a demanda pelo vinho da Vila Triaca explodiu. O que antes era uma produção regional agora começa a ganhar espaço em outros estados e até negociações para mercados internacionais. O segundo grande momento, sem dúvida foi essa premiação que para nós foi um divisor de águas porque a gente recém começando aprendendo ainda a elaborar vinhos com tão pouco tempo a gente competindo com mais de 70 vinícolas a nível nacional e vinícolas sem dúvida todos que participaram desse concurso são vinícolas de ótimo nível e a gente só de ter ficado entre os cinco finalistas para nós já estaria de bom tamanho mas a gente alcançando o primeiro lugar então para nós realmente foi um marco histórico para a Vila Triaca e sem dúvida como eu falei um divisor de águas porque nós obtivemos um reconhecimento muito maior a nível nacional e também uma visibilidade muito maior tanto que nós produzimos 3 mil garrafas dessa safra 2022 do seu Claudino que foi o vencedor como o melhor vinho tinto brasileiro e a gente esperava que tivesse esse vinho por mais tempo um pouco mas infelizmente ou felizmente nós já comercializamos todo praticamente essa safra na Embrapa nós temos desenvolvido pesquisas para regiões do Cerrado Brasileiro projeto 3 de um céu por exemplo e temos acompanhado degustado vinhos passando informações e ajudado os produtores ali do DF do Distrito Federal da Vinícola Brasília colegas do Distrito Federal de Bento Gonçalves nós estamos fazendo trabalhos de pesquisa nesse momento para entender a fertilidade da gema a produtividade dos vinhos ajustando portas juntamente com emólogos trazendo tecnologias para poder aprimorar esse potencial nós estamos nesse momento elaborando um projeto de pesquisa do Embrapa do Vinícola e do Embrapa Cerrado com a do Vinícola Brasília para poder mostrar tecnologias nossas que possam contribuir com esse Cerrado Brasileiro como variedades da Embrapa mais resistentes porta-enxerto, sistema de condução leveduras, quem sabe então a nossa missão aqui no Rio Grande do Sul é contribuir para esse momento sustentável da agricultura de inverno particularmente no Distrito Federal e nós temos que dizer que os vinhos já estão ganhando premiações com vindeiras muito jovens como eu disse com 3, 4, 5 anos já ganharam prêmios em concurso do ano passado como a Vila Criaca por exemplo Ercoara estão ganhando prêmios esse ano também então a tendência é que os vinhos de inverno Brasil do DF do Planalco Central do Cerrado Brasileiro aumentem cada vez mais no caso do vinho o processo artesanal respeita o tempo da natureza as condições únicas da terra e o cuidado minucioso com cada detalhe da produção diferente de uma grande vinícola que pode produzir em escala o vinho artesanal carrega a identidade e a paixão do produtor esse sonho era de fazer um vinho de mesa de garrafão como meu pai era acostumado quando vivo a degustar o seu vinho no pé da mesa seja no almoço seja no jantar né com um bom descendente italiano e o meu sonho estaria realizado se eu elaborasse um vinho colonial como muito se produz no Brasil ainda mas o sonho foi além porque conhecendo essa técnica essa tecnologia do Plapoda a gente percebeu que era possível fazer vinhos finos aqui produzir vinhos finos e vinhos com qualidade por todos esses fatores que eu citei então nós iniciamos a produção em 2018 o primeiro hectare né implantado aqui e já em 2019 nós fizemos uma pequenininha colheta e que eu e minha esposa levamos essa uva a mil quilômetros daqui para vinificar lá na Ipamig lá no centro de pesquisa com a enóloga Isabela Peregrino para a gente elaborar essas primeiras garrafas de vinho e foi o primeiro vinho fino de Brasília é esse premiado só que a safra 19 não era essa safra que foi premiada pela CNA Brasil agora mas essa primeira safra já mostrou um enorme potencial do que nós tínhamos aqui e foi um incentivador para que outros esse vinho quando degustamos aqui com amigos e produtores da região foi um grande incentivador para que outros produtores entrassem na atividade também o seu Claudino hoje nosso rótulo premiado muito procurado também ele tem umas características específicas nele que é parte visual sensorial do nariz que a gente fala muito olfato olfativa e a parte do paladar então começando na parte visual ele tem a coloração já um certo rubi intermediário que a gente fala já indo para quase um efeito granada as bordas a parte do nariz então ele remete muito a aromas de frutas negras bem maduras tem um pouquinho de um chocolate de um café de um charuto tabaco que remete a barrica a barrica de carvalho francês e americano que ele passou oito meses em barrica então todos esses aromas eles conseguem tornar um vinho único para o nosso seu Claudino colheita de uma uva com uma qualidade superior e utilizar ela para um vinho que vai ser um vinho de qualidade superior também produtores do Distrito Federal já usam essa tecnologia e tiveram bons resultados vinhos premiados é uma revolução no mercado também vitivinícola no qual está originando vinhos produtos de uma qualidade de uma alta gama tudo isso deu-se origem aqui conosco na família de Caldas quem visita a Vila Triaca também se torna parte da história da produção de vinhos no Brasil conhecendo a história da bebida em especial no Distrito Federal onde a qualidade é garantida por dois fatores cruciais sanidade e maturação das uvas muitas vezes convencer o cliente está levando um vinho nacional ainda mais de uma região que não é muito forte ainda na área vitivinícola que é o caso do Cerrado do Distrito Federal o caso de Goiás e Distrito Federal mas a gente procura sempre mostrar o potencial que a gente tem nos nossos vinhos até para o cliente mesmo quando acaba degustando o vinho acaba comprando umas garrafas com reconhecimento do prêmio CNA Brasil Artesanal o público aumentou e o espaço enoturístico da Vila Triaca rodeado por riquezas naturais começou a transportar os visitantes para uma atmosfera da Toscana ou do sul do Brasil agora a intenção de Triaca é exportar hoje a gente não exporta por não ter volume mas claro a gente está já até se preparando para isso a PECS Brasil inclusive tem nos ajudado nisso para estarmos aptos para exportação porque logo ali na frente claro que a gente pretende também trabalhar com exportação mas hoje há uma demanda a nível nacional por profissionais do mercado do vinho a gente tem os nossos vinhos também em restaurantes renomados da capital brasileira de Brasília e também já em outras cidades brasileiras Ronaldo Triaca provou que o artesanal pode sim alcançar o mundo sem perder a essência tchau 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 Legenda Adriana Zanotto